Olá, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês uma receita top que eu faço sempre na minha casa É um arroz com coxa e sobrecoxa de frango Em épocas que a carne de boi está tão cara, nós temos que reinventar Então olha o que eu apresento para vocês, o meu panelão, panelaço Eu tenho aqui 10 coxas e sobrecoxas, algumas asinhas de frango Feito com muito amor e carinho para vocês Já deixa aquele like para fortalecer o canal Se inscreva se você ainda não é inscrito e seja sempre bem-vindo para compartilhar comigo Essas delícias que eu faço com tanto amor e carinho para vocês Anota aí os ingredientes e faça, porque é barato, simples e muito gostoso Eu vou começar preparando o meu frango Eu ferventei, coloquei em uma água com um pouco de vinagre E ficaram assim, eu tirei, dei uma boa lavada E coloquei aqui uma panelinha com óleo Estou dando uma fritada Vou fritar todas para depois colocar para cozinhar e colocar o arroz Eu não mostrei ferventando porque ia tomar muito tempo, o vídeo ia ficar muito longo Então eu só coloquei assim a água até cobrir e deixei um pouquinho até ferver para tirar aquele cheiro de frango Quando estiver bem fritinho, vou estar reservando e mostro para vocês Olhem, eu terminei de fritar Aqui eu tenho seis coxas, seis sobrecoxas Umas asinhas, coloquei umas asinhas Porque tem criança que não gosta de coxa De sobrecoxa Coloquei umas coxinhas da asa Umas quatro de cada Aqui eu estou fazendo para umas dez pessoas No almoço de domingo Então aqui a panela já está esquentando Vou colocar aqui duas colheres de óleo Uma cheia e uma mais casinha Vou deixar aqui esquentando Já está ligado o fogo Bom, já separei todos os ingredientes que eu vou estar usando nesse arroz com sobrecoxa de frango Eu tenho aqui uma cebola grande, picadinha Tenho aqui seis dentes de alho, também picadinhos Pimentão eu estou usando as três cores O vermelho, o verde e o amarelo Tenho batata Eu dei uma cozinhada, cozinhei um pouquinho só Porque se eu colocar para cozinhar junto com o arroz É bem provável que não vai cozinhar Então tenho aqui o meu sal Com alho e cebola E salsinha socadinho Tenho aqui, ó, colorau Molho inglês E pimenta do reino Então vou começar colocando Aqui já esquentou Eu vou começar com a cebola A cebola Cebola O alho Vou colocar As comitões A panela já está bem quente Vou colocar uma Eu quero esse arroz bem colorido Vou colocar assim, uma colher de sopa de colorau Mais ou menos uma colher de sopa Se você gostar mais clarinho Vou deixar isso aqui dando uma murchada Vou jogar o molho inglês Para ajudar A panela é grande Se eu for colocar óleo para murchar tudo Aí vai Tem que ser muito óleo Pimenta do reino a gosto Qualquer desses ingredientes Que você não gostar, você tira Passa aí do jeito que você gosta Vou colocar também uma colher de sopa Do meu sal Eu já tenho aí a receita de quando eu ensino a fazer Esse tempero Entra aí na playlist e confira Tempero caseiro Você pode colocar apenas o sal Não importa Ó Gente, aqui tem muito tempero E é muito gostoso Ó Eu já tenho aqui ó Uma chaleira com água quente Também é opcional Pode colocar água fria Só que vai demorar a ferver mais Agora eu vou acrescentar o frango Ó, estão bem fritinhos Olha, gente A minha panela é bem grandona Isso aqui é para 10 pessoas Ó As asinhas Tá bem? Ó Já pensou se você joga o frango aqui sem fritar? Coloca água Fica um trim branco Não vai ficar legal Isso aqui vai dar Um sabor especial Ó A água tá bem quente Aí eu coloco a água Até cobrir tudo E deixo cozinhar por Os 30 minutos Para colocar o arroz O arroz eu já lavei Eu vou estar colocando 4 xícaras De 250 ml O arroz Eu não torro o arroz Não dou uma fritada Eu coloco ele só lavado aqui dentro Porque eu não gosto muito soltinho Eu gosto dele mais úmido Mais molhadinho Ó Agora isso aqui vai cozinhar Por uns 30 minutos Aí a batata eu coloco Quando eu coloco o arroz Se eu coloco a batata aqui agora Vai soltar muito amido Vai grudar Quando eu colocar o arroz Não vai ficar legal Nosso frango Já está cozido Ó Peguei aqui um garfo Tô espetando Já tá bem cozidinho A água está pouca Então eu vou colocar Aqui como é 4 xícaras de arroz Eu estou colocando mais 4 de água Porque aqui já tem Então eu não vou colocar 8 de água Vou colocar as 4 xícaras Olha Eu coloco a água quente Para não interromper a fervura Aqui já está o arroz Já lavou Já secou Agora você dá a experimentada no sal Para ver se há necessidade de colocar mais Olha Que delícia Gente o cheiro está muito bom Eu vou colocar mais um pouquinho de sal O sal temperado mesmo Uma colherinha de café Colocar muito não Porque depois que secar a água Agora dá para O sal apura mais Agora eu vou colocar as batatas As batatas Lembrando que já estão Um pouco cozidas Vou jogar mais um pouquinho De pimenta Olha Que delícia Eu deixei aqui um pouquinho Do pimentão Para jogar por cima Pimentão Cebola As 3 cores de pimentão Olha Só para ficar coloridinho Porque eu já coloquei Quando estava refogando o frango Olha Que delícia Se você gostar de cheiro verde E quiser estar colocando agora também É uma boa Mas eu não vou colocar Porque eu vou fazer um molhinho de cebola Para colocar separado Aí Eu vou tapar Eu vou experimentando Os poucos Para ver Se vai Haver necessidade De estar colocando Mais sal Vamos ver Como está o nosso arroz Olha Está secando Olha Que maravilha Bem soltinho Mas eu não vou deixar secar tudo Vou deixar um pouquinho de água Porque eu não quero ele Aquele arroz seco Soltinho Eu não gosto dele mais úmido Vou desligar Agora vamos ver como ficou Olha Uau Estou oficial Uma colher aqui Olha Para ver se está sequinho Não sai com água Olha Gente Olha que delícia Que panelão de arroz Com coxa e sobrecoxa de frango Olha Gente Olha o arroz Está vendo Ele está soltinho Porém está bem cozidinho E úmido Nossa Está muito bom Olha que delícia Já deixa aquele like Se você gostou Da minha panelona de arroz Olha Está vendo a batata Ela não desmanchou Está quente Olha 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma